Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Desta vez, vou entrevistar o diplomata, filósofo e ensaísta Sérgio Paulo Rouanet. Vamos conversar sobre o tema de sua recente palestra no Fórum Senado Brasil 2012, cujo instigante título é Religião e Democracia. Professor, por que o senhor intitulou essa sua palestra de Religião e Democracia? Porque o tema é justamente esse, o título é um reflexo exato do tema. Por que o senhor escolheu esse tema? Eu escolhi porque está me parecendo cada vez mais relevante o tema, em face do recrudescimento de movimentos fundamentalistas em toda parte. e a primavera às árabes, que não são tão primaveris assim, decepcionam alguma das expectativas, das esperanças que nós tínhamos colocado nela, etc. Então, eu acho que a democracia em vários países está sendo, não vou dizer desgastada, mas a democracia perdeu a sua vitalidade. A gente tem a impressão que algo precisa acontecer para torná-la não somente mais sólida, mais estável, mas mais dinâmica, mais afinada com aspirações contemporâneas, que represente melhor o povo. Afinal, a democracia é demos, é o povo. Então, por toda essa razão, por toda essa razão, me pareceu que o tema da democracia era importante. E me pareceu que, em face desses movimentos fundamentalistas, integristas, que estão surgindo em toda parte, existem sérias ameaças, até ameaças paradoxais, porque, em grande parte, esses movimentos pela libertação emancipatória, democratizantes, no mundo árabe, em grande parte tiveram a participação da religião, da religião islâmica. Então, a gente quase depositou grandes esperanças no potencial transformador, inovador e revolucionário da religião, até o momento em que, de repente, começaram a desenhar coisas não tão simpáticas, nuvens mais ou menos negras apareceram no horizonte, e a gente começa a perguntar se a religião não tem, além de ter uma religião, além de ter um aspecto inovador e revolucionário, subversivo mesmo, se a religião não teria também um aspecto conservador, o que faz com que a gente quase se sinta obrigado a escolher entre dois despotismos, o despotismo secular e profano das ditaduras militares, como o que houve no Mubarak, no Egito, e o despotismo teocrático dos novos religiosos, como aconteceu também no Egito, no caso da irmandade muçulmana que está inspirando preocupações. Que acaba de assumi-la. Que acaba de se declarar vencedora. Então, claro, sem dúvida nenhuma, ninguém vai querer que a primavera árabe não tenha ocorrido. Isso foi realmente uma coisa importantíssima do ponto de vista do progresso intelectual e social da humanidade, mas é preciso tomar um pouco de cuidado para evitar o descarrilhamento dessa revolução, substituindo uma ditadura militar profana por uma teocracia. Isso seria grave. Se o senhor ver o contexto, se formos analisar o contexto árabe como um todo, a situação da Síria e desses outros países em que o processo continua bastante conturbado, o senhor acha que não dá para ter muita esperança de que haja, de fato, uma mudança e uma mudança positiva? Não, ao contrário. Esperança a gente tem, só que a esperança era maior no princípio, quando aqueles movimentos de rua davam realmente a impressão de que a religião estava sendo um fermento positivo e que estava com um potencial de transformação histórica muito grande. O medo é que cada um desses regimes que era desestabilizado por esses movimentos populares da chamada primavera árabe, cada um deles passou a revelar suas fragilidades do ponto de vista da religião fundamentalista, do islamismo. Então, a esperança, para eu responder a sua pergunta da maneira mais enfática possível, esperança sim, esperança a gente não perde, ao contrário, estou bastante esperançoso. Podemos, inclusive, conversar mais tarde sobre o papel positivo que eu vejo na religião do ponto de vista da democracia. Muitos estudiosos temem o acirramento das contradições entre o mundo cristão e o mundo islâmico. O senhor, como se o senhor posiciona diante desse dilema que está aí posto já há algumas décadas para a humanidade como um todo? Não está excluído, mas eu tenho esperança. Afinal de contas, houve sempre uma relação antagonística entre o cristianismo, digamos, entre o cristianismo e a religião. Houve a guerra dos 30 anos, que foi, em grande parte, uma guerra religiosa. Houve a perseguição aos huguenotes feita no contexto das guerras civis francesas. Houve a inquisição. Então, houve momentos muito graves, muito perigosos. Mas, pouco a pouco, as tensões foram se apaziguando. Essa relação de antagonismo visceral e irremediável que parecia haver entre o cristianismo e a igreja católica desapareceu e chegou a um certo modo de vivência que dura pelo menos 200 anos. Agora, o que está acontecendo nesse momento é que está havendo um acirramento de antigos ódios, de antigas emoções e paixões religiosas que pareciam inteiramente atenuadas, mitigadas. A gente tem a impressão que agora, com o renascimento do fundamentalismo, está havendo de novo um renascimento das antigas tensões. Então, isso é algo que não é irremediável. Isso não vai resultar em nenhuma guerra religiosa, nem dentro do cristianismo, nem entre o cristianismo e o judaísmo. Isso certamente não vai acontecer, mas nós precisamos ficar atentos para impedir que isso aconteça. Eu acho que aí o papel da educação, o papel da tolerância, tudo aquilo que possa contribuir para aumentar a tolerância entre os povos, entre as religiões, é sempre uma coisa bem-vinda do ponto de vista do progresso histórico da humanidade. O Ocidente sempre pregou a democracia como modelo, como sistema, fundada na questão de um cidadão, um voto. Agora que os países árabes começam a fazer eleições e, pelo voto, afirmam a sua vontade de serem fundamentalistas, de seguirem um Estado que não seja laico, mas que tenha uma influência da religião, o senhor acha que, por via transversas, a gente pode chegar a regimes autoritários em função dessa marca religiosa que eles podem via traduzir? Eu acho que foi assim que a gente começou a nossa conversa. Eu acho que o risco existe. Eu não acho que seja um risco imediato, eu não acho que nós sejamos condenados a ditaduras religiosas, como já houve no passado, mas eu acho que nós temos que aprender as lições da história, historicamente, em vários períodos, esse antagonismo aconteceu e ficarmos atentos para que não aconteça de novo. Então, não podemos banalizar, não é um clash of civilizations, como disse um cientista político americano, um choque, uma colisão de civilizações baseada na religião. Não chega a ser isso, mas existe o risco de que as relações se envenenem entre a civilização islâmica, cristã, judaica, etc. Embaixador, mas nesse contexto mundial, que temos aí a degradação da situação econômica da Europa, pondo até em risco a comunidade europeia, como ela vem sendo constituída nas últimas décadas, com o acirramento desse sentimento anti-estrangeiro que circunda lá e que se permeia vários países da Europa, o senhor acha que esse ambiente, de certa forma, propicia um acirramento dos conflitos entre religiões diferentes? É isso, e é a pena que isso esteja acontecendo justamente na zona do euro, na Europa, que foi um continente que, nas últimas décadas, logo depois da guerra, nos deu lições de tolerância e alimentou esperanças de superação dos velhos ódios nacionais e transformação dessas tensões nacionalistas em algo de caráter supranacional. Então, nós esperávamos muito que isso acontecesse. A criação da moeda única foi vista por muitos de nós, por mim, inclusive, como um passo na direção certa, na direção de estruturas transnacionais europeias. Infelizmente, aconteceu essa crise que não teve origem na Europa, mas que contaminou rapidamente a Europa e chegou ao ponto que nós chegamos em que as pessoas já falam abertamente na possibilidade de uma crise política na própria ideia da unidade europeia.